Estamos no município de Pedro II, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal. Aqui ao nosso lado está o presidente da atual mesa de diretora, que é o vereador Carlinhos, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Carlinhos, vamos iniciar essa entrevista que você já nos informou, que faz parte da bancada de situação e apoio ao prefeito constitucional, Vama Martins. Qual a sua avaliação da atual gestão de forma imparcial? Nós sabemos que você é da base de situação, mas imparcialmente falando. Qual a nota que você dá, como você comenta as ações do governo municipal? Bom dia, amigo Valverde. Inicialmente, nós gostaríamos aqui de fazer uma avaliação da questão do mandato do atual prefeito, uma avaliação bastante positiva. Nós estamos vendo a dificuldade por que passam os municípios brasileiros, na questão da crise, enfrentamos aí duas crises, a crise política e a crise financeira também, mas, obstante essas duas crises, o prefeito atual tem conseguido fazer uma boa gestão, conseguindo realizar os trabalhos que a população necessita, os trabalhos básicos, nós sabemos, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da limpeza pública, da iluminação, enfim. E, sobretudo, a questão de salários, salários aqui na cidade de Pedro II. Não temos problemas de atraso de salário, graças a Deus, todos os funcionários, tanto os efetivos, como comissionados, como contratados, como as empresas, que prestam serviço à cidade de Pedro II. Diferentemente de tantos, né, Carlinhos? Que estão aí os prefeitos, tudo aí apegado, para pagar décimo, para colocar a folha em dia. E, graças a Deus, aqui em Pedro II, não existe essa problemática. Não existe. Tanto é verdade que o décimo terceiro de todos os funcionários efetivos e comissionados já foram pagos dia 11, agora, de dezembro. Então, todos os funcionários efetivos e comissionados já receberam o seu décimo terceiro, enfim, de modo que a gente atribui isso a um bom planejamento, que é feito na própria Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Pedro II. E isso é bom, isso é bom para a Câmara Municipal. Claro, eu sou um representante do povo. Eu represento, não represento aqui A ou B ou C, eu represento o povo, que foi quem me delegou este mandato, mas eu tenho meu posicionamento político, é um direito que eu tenho como qualquer outro vereador que compõe a casa, tem o direito de ter o seu grupo político, enfim, mas nós avaliamos positivamente a administração, a gestão até o atual momento e esperamos e desejamos que 2020 também siga dessa mesma maneira, como já disse, com salários em dias, com fornecedores em dias, enfim, e conseguindo também proporcionar uma prestação de serviço, que diz respeito, como já citei na questão da saúde, o próprio hospital municipal, que é mantido 99% com recursos do próprio município, tendo em vista que tem uma parceria com o próprio governo do estado, mas que essa parceria não está sendo cumprida por parte do governo do estado, e o município está bancando quase que com 100% da sua totalidade o funcionamento do hospital. Então, nós avaliamos como positiva a administração do atual prefeito Alvaro Martins. Bem, Carlos, e os contos do mandato, Carlos? Segundo mandato. Segundo mandato. Então, duas vezes já eleito pela vontade, né, Soberana, desse povo maravilhoso, conhece bem. E você lembrou aí, com muita propriedade, sobre a questão do hospital, quando o município está atando com quase a sua totalidade de despesas para a manutenção e do funcionamento do hospital. Então, aproveitando aqui o espaço do portal imprensa, ao governador Elton Dias, fica então registrado aqui esse apelo para que ele olhe mais aqui para o município de Pedro II? Com certeza, o governador Elton Dias, que nós votamos nele, o atual prefeito Alvaro e todo o seu grupo votou no atual governador Elton Dias. E a gente, aproveitando aqui o espaço como você mesmo está citando, a gente leva essa reivindicação ao governador Elton Dias, que ele possa estar olhando a questão do hospital de Pedro II, que ele possa atualizar o cofinanciamento que existe entre o estado e o município de Pedro II, porque ajudaria e melhoraria muito o atendimento no hospital aqui, no hospital municipal. que nós temos dois hospitais aqui, o filantrópico e o hospital municipal. Tem de vista que houve agora, recentemente, um problema no hospital filantrópico, que teve aí na iminência de fechar as portas e foi recorrido ao próprio estado e o estado resolveu o problema do hospital filantrópico. E a gente pede, dessa maneira, que o governador, com sua equipe, faça um esforço que também resolva a questão do cofinanciamento aqui do hospital municipal da cidade de Pedro II, como também a nossa questão do nosso estado municipal, que nós temos aqui. Bem lembrado. Também nós tínhamos, aliás, nós tínhamos um estado municipal para Pedro II, uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes, se você considerar a micro região aqui, daí praticamente 70 mil habitantes e nós estamos em um estado municipal e esperamos também a sensibilidade do governador que possa estar reconstruindo aí o nosso estado municipal também. Muito bem, Carlinhos. E desde já fica solicitado aqui a surpresa imprensa do governador, através do sistema de rádio escuta do Palácio do Verde, para que leve esta entrevista ao governador Héctor Lias. E esse pedido não é um pedido singular, não é um pedido só do vereador Carlinhos, é um pedido plural, é um pedido, é um clamor de toda a população aqui de Pedro II. Com certeza. Se você for hoje analisar, é o que mais a população do Pedro II clama no momento é pela reconstrução do estado municipal. Nós, Pedro II, é uma cidade apaixonada pela prática do futebol e nós já estamos aí e aproximadamente com 4, 5 anos que o estado foi demolido na gestão até da ex-prefeita do município, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores, ela na época da sua gestão, ela fez esse pedido ao governador e o estado foi destruído e realmente não foram mais reconstruídos. Começaram uma pequena reforma, mas ainda está muito aquém de uma reconstrução do estado municipal. E a gente pede, eu peço isso aí em nome da população do Pedro II. Não é em nome do vereador Carlinhos, é em nome da população do Pedro II que possa estar sendo resolvida esse problema. Lembrando aí que o ano próximo passado, 2018, teve aí a seleção aqui, a equipe aqui da Câmara Municipal, no placar de 4 a 4 contra os radialistas. Então é uma gestão, essa atual legislatura, investe muito e procura muito investir em esporte, lembrando aí que tira o jovem da ansiosidade. O esporte é muito importante também para a saúde das pessoas, enfim, é uma iniciativa extremamente louvável essa luta, em busca de mais incentivos e mais apoio ao esporte em todas as suas modalidades. Muitos sabem as suas palavras, realmente, no futebol, não especificamente no futebol, no esporte, não é um gasto, é um investimento. Nós temos aqui, amigo Pablo, um dos maiores campeonatos amadores do Piauí, que é o Campeonato Rural da cidade de Pedro II, que terminou agora recentemente, no dia 10 de novembro, o campeonato que envolveu 38 equipes somente da zona rural de Pedro II. É, comprovadamente, o maior campeonato amador do estado do Piauí. Temos também agora, que iniciou, com a idealização, precisamos ser justos, aqui do vereador integrante aqui da casa, o vereador Samuel Silva, a Copa Sub-21. É um campeonato Sub-21 que é idealizado e realizado pelo mesmo, também teve início agora, no final de semana passada. Também envolve muita juventude. É um iniciativo extremamente louvável. Extremamente louvável e nós aqui agradecemos e também apoiamos a iniciativa do mesmo, de modo que a gente precisa ter uma praça de esporte. Realmente, Pedro II é uma cidade apaixonada pelo esporte. Sobretudo, a questão do futebol, que é o que é mais difundido no nosso Brasil. A paixão nacional. A paixão nacional. Carlinhos, nós sabemos que 2020 é ano de eleição, então, desde já, como soldado do partido, você já coloca seu nome, a expulsão, a agremiação, como pré-candidato à reeleição? Com certeza. Primeiramente, como lhe disse em off, precisamos do aval de Deus. Deus é quem avaliza tudo aquilo que comanda. E se for a vontade de Deus, a minha vontade e a minha pré-candidatura ao cargo de vereador estará novamente colocada para que seja avaliado pela população. Quem bota é o povo, quem tira é o povo. Nós esperamos que, no nosso caso, nós permanecemos novamente aqui na casa. Aproveitando também aqui o espaço, a sua mensagem de Natal em seu nome, em nome dos seus pares, em nome também dos servidores da casa, em nome de todos, em nome do Poder Legislativo de Pedro II. Mensagem de Natal para esse povo maravilhoso, para essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui do município de Pedro II. Eu gostaria de levar a mensagem de um feliz Natal, um próspero 2020, um feliz ano novo a todos os pedissegundenses, a todas as famílias pedissegundenses, que seja um ano de 2020 com muitas realizações, que venha com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade. Enfim, é isso que eu desejo às famílias pedissegundenses e às famílias pedissegundenses e a todos aqueles que nos escutem nesse momento, que nos assistem. Esse é o nosso desejo em nome de todos os vereadores e a senhora vereadora, que nós temos uma vereadora aqui na casa, são 12 vereadores, homens e uma mulher, em nome deles, em nome de todos os funcionários que compõem a Câmara Municipal de Pedro II. Esse é o nosso desejo. Um feliz Natal e um próximo ano novo a todos.